Música Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi e saiu agora mesmo! Muito obrigado, Matheus Borges, lá no Facebook, me mandou esse link que a Rockstar divulgou a data exata e o nome exato da atualização, parte 1, que vai vir agora no GTA Online, ok? Tá o link na descrição caso você queira ver, então vamos lá! A atualização Dinheiro Sujo, que é o nome que eles deram, vai vir quarta-feira, dia 10 de junho. Pela primeira vez na história, uma atualização vai vir dia 10. A atualização Dinheiro Sujo, parte 1, estará disponível para o GTA Online em todas as 5 plataformas, na quarta-feira, na próxima semana. Dia 10, como sempre, vamos anunciar aqui no boletim quando ficar disponível em cada plataforma na quarta-feira. Também fique ligado na semana que vem para informações sobre eventos no fim de semana. E fique ligado na próxima noite de quarta, dia 10 de junho, às 21, para uma stream ao vivo especial do Dinheiro Sujo no canal da Rockstar no Twitch, apresentado os convidados da trilha sonora, GTA Sigma Xpene. Então, gurizada, eles confirmaram, tem até uma imagem, vou deixar na tela nesse momento. Eles confirmaram a atualização com o nome de Dinheiro Sujo aqui para o Brasil. E simplesmente dia 10, quarta-feira, foi confirmada o lançamento para as 5 plataformas, ok? É simplesmente isso, ok? Não é muito acrescentar. Hoje é para postar um vídeo de sorteio, amanhã eu vou postar, enfim, mas eu precisei adiantar porque é uma notícia um pouquinho mais relevante, digamos assim. Então é isso, gurizada, se você gostou, vou deixar o link na descrição, caso você queira ver, se você gostou, deixa o seu like, isso ajuda muito. Comenta aí o que você achou, compartilha com aquele amigo que gosta do jogo junto com vocês, se inscreva no canal para ficar sabendo de mais e mais vídeos de GTA, ok? Um forte abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!